Fala aí galera, aqui quem fala é o Master Arthur GPZ e hoje estamos aqui jogando mais um jogo aqui do Prison Life, eu tô mostrando agora né, só tô mostrando agora né, que tipo, eu nunca mostrei né pra vocês ou já né, mas agora eu estou mostrando pra vocês como é que eu vou fazendo as coisas agora né, então eu vou tentar escapar daqui, então vamos lá né, peraí Galera, a gente vai ficar aqui no pé da porta até a gente entrar Ué, como assim? Como eles mataram? É né galera, a gente vai ter que meio que pegar na pistola mesmo né, porque eu não quero, tipo, eu quero pegar o cartão de acesso e ir embora Né, mas agora eu vou ter que pegar isso né, porque não tem o que fazer, vou ter que matar ele né Ih, é chato pra dedéu mesmo Matar ele Vai matar ele, mata ele Nossa, tá muito travado Peguei a M9 Agora eu tenho que pegar o cartão de acesso e ir embora daqui, porque pelo amor de Deus né Eu vou ter, eu vou matar né Vamos lá Yeah Vou ir embora daqui, tá ligado meu irmão Ah, mas não vai dar não Errou tudo Vamos matar logo esse cara aqui, porque assim eu vou derrotar ele e pegar o cartão de acesso né Se ele tiver, é claro Lógico que não Eu tenho que ir embora daqui né Tô travando um pouco Caramba Vai logo, abre a porta aqui, caramba Tá muito travado Abre a porta Até agora nada do cartão de acesso Galera, quando eu conseguir eu aviso vocês Galera, vai ser difícil pegar o cartão de acesso Né, vai ser bem difícil Galera, tem pessoa que tá ajudando aqui né E esse policial aqui tá ajudando eu né Galera, esse O caso da F4 tá aqui Então eu tô meio que tipo na Nessa guerra aqui né Yes Yes, galera Pessoas que também podem tipo falar inglês Também eu posso Também fazer time Então a gente é o time Então a gente vai escapar daqui O policial virou agora prisioneiro Mas eu acho que tipo Eu já sei que ele tá querendo dizer né Que tipo Prisioneiro disfarçado Só que ele Só que O prisioneiro Não tem como você pegar a roupa do policial Então ele deve tá tipo Desse jeito Lock Lock Ok né Eita Eita Nossa Pera aí Galera, eu escapei aqui Aleluia né Tipo Tem pessoa ali né Galera E também Eu vou gravar vídeo de Free Fire Também né Eu tô no Bronze 3 Vamos tentar subir né Em algum vídeo por aí Vamos tentar subir De Pra subir né Vamos subir pra tipo O ouro Ou pode chegar até Platina também né Aqui ó Esse meu personagem aqui ó Que legal A perna dele aqui ó Que legal né Pera aí Cheguei galera No quartel dos prisioneiros né Aqui E tem checkpoint lá em cima Se eu morrer né Tipo Fora da prisão Eu posso ficar Se eu ficar fora da prisão Galera É Se eu ficar fora da prisão E morrer Tipo Não ficar dentro dela Eu Meio que tipo Renasço aqui né Galera Tipo De novo Galera Tem um negócio aqui Que dá pra você subir Que é pra cá Olha Você vem aqui ó Tem um negócio ali em cima Certo Se você for ali É Mano Eu prefiro Os controles É muito melhor Você usar da Tipo Trabalhar uma pizzaria Se eles colocassem Tipo O mesmo controle Do carro Seria mal legal Sério Seria mais fácil Pra controlar o carro Né Então Eu tô indo lá Eu peguei aqui Não tô com o cartão de acesso É por isso Que eu estou voltando Pra Pra lá né Pra eu Eu também Vou abrir uma Passagem Pra cá né Pera aí Galera Eu morri Olha onde é que eu renasci Olha Viu galera Tipo Quando vocês Tipo Eu acho Aqui tem como vocês morrer Tipo Eu morri dentro da Da prisão E morri Mas eu acho que Eu não fui pelo policial Não Vão vir aqui Vão logo Da meu carro Vamos lá Pera aí Galera Se inscreva no canal Ah E deixa o like No vídeo E também Ativa as notificações Também né Pra você receber Mais vídeos Meus também Vocês vão Tipo Poder Ver Mais vídeos E que tipo Vai ser bem legal Se tipo Se os É É Muito legal Meus vídeos Também né Então Né Então Vamos Galera Miki tipo Eu acho Que vai ser Bem difícil Tipo Ficar aqui Opa Opa Tem um amigo Meu que tá aqui No jogo Eu acho que Mano Devo voltar Pra minha cela Porque assim Eu posso me disfarçar Que eu sou prisioneiro Galera Agora eu vou ficar Aqui no escuro Porque assim vai ser melhor Né Porque assim Ninguém vai Tipo Me incomodar Vou ficar Vou ficar aqui Passar o vídeo Galera Ele também é um youtuber Esse Casdef4 Aqui Ele é um youtuber Também Pra quem não conhece O nome O nome do O nome do canal O nome do canal dele É Casdef Casdef4 Deixa eu falar É claro Corre Não Não Galera Eu e ele Vamos escapar Junto Tá galera A gente vai ter Que escapar Junto Nessa A gente vai ter